Foi pro baile muito louca Tipo, a gente tem que fazer uma parada antes Ainda, foi Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar 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 No baile do BDJ que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar 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 No baile da Salmatis que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar, pp, vai dar E do lado eu disse porque que já vale a pena Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar, pt, vai dar Vai dar, pt, vai dar No baile do BDJ que ela começa a sentar Vai dar, pt, vai dar Vai dar, pt, vai dar Vai dar, pt, vai dar No baile da São Matiz que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Aqui no morro das pedras que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar E o nome do disco que quiser vai reivindicar E o nome do disco que quiser E o nome do disco que quiser